Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem aí? Tudo ótimo aqui? Graças a Deus! A gente tá começando mais um sábado, aí dia 28 de setembro. Já? Nossa, já? Passou rápido, né? Daqui a pouco a gente tá aí, dia das crianças, Natal, vai ter coisa... Hã? Teleton, bem lembrado, Teleton tá chegando aí, se Deus quiser, vai ser muito bom esse ano. Então a gente já começa aqui, bom dia, família sábado animado, tudo bem com vocês? Tá cedinho, né? Todo mundo aqui já tomando um cafezinho, um pãozinho com manteiga. E a gente já começa aqui com... Que horas são, Tadeu? Que horas são, Tadeu? Seis horas da manhã, bom dia pra você, Tadeuzinho. Tudo bem? Palmeira tá bem? Todo mundo bem? Maravilha que permaneça assim. E a gente já começa aqui com o nosso robozinho. Bom dia, robozinho! Ah, que bom! Adoro ouvir esse barulhinho. Não, quando eu estou dormindo no escurinho. Mas é bom a gente ouvir aqui, né? E a gente já começa com a Mirela. Bom dia, Mirela! Bom dia! Que sorrisão lindo! Tudo... De nada, tudo bem? Tudo! Maravilha! Primeira vez aqui brincando com a gente? Sim! Seja bem-vinda, viu? E quem tá aí com você pra torcer... De nada! Quem tá aí com você pra torcer por você? Minha mãe! Traga sua mamãe, então, pra brincar comigo e com o Berto. Bom dia, Berto! Tudo bem com você? Ai, que... Você... Eu quero ver um dia você conversando, sabe com quem? Com uma foca! Mi, você sabe ver horas nesse relógio? Sim! Sabe? Então, você vai acertar, certo? Que eu quero te dar um prêmio muito legal. Então, vamos lá, Berto! Vamos ajudar a Mirela aqui. O primeiro horário... O... Ups! O ponteiro no... Ai, tô gostando! Ah, pronto! Parou, Tadeu! O ponteiro pequeno no 2 e o grande no 15. Que horas são, Mirela? 9 e 15. Oi? Hã? 11 e 15. Depois, eu coloquei aqui o pequeno no 6 e o grande no 40 e... Obrigada, Diego! Ai! No 45! Que horas são? 11 e 45. Depois, o pequeno no 9 e o grande... Robinho! 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 O pequeno no 9 e o grande no 12. Que horas são? 9 horas. Aí, o primeiro horário, a gente falou que eram... 2 e... Ops! 2 e 15. Opa! Tá certo aqui, 2 e 15? Depois, a gente falou... 6 e 45... 6 e 45. São 6 e 45? Depois, aqui, ó... 9 horas. São 9 horas? Pronto! 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 Mi, olha só o que você vai ganhar de presente do Sábado Animado. Boa sorte! R$ 500,00 pra você, Mirella! Que Deus abençoe que vocês esse dinheiro com coisas maravilhosas, tá bom? Obrigada! De nada! Um beijo grande pra você e pra sua mamãe. Um ótimo Sábado pra vocês! Tchau, Mi! Tchau! Ui, ela ficou feliz. Mas esse relógio ali, eu vou te contar uma coisa. Ela tava completamente fora de esquadro, né não? O que a gente vai fazer agora? Ah! Chamar um desenho. Então, um desenho pra vocês. Eu e o Berto tamo indo aí pra sua casa. Até já!